Fala aí, galerinha! Tudo suave? Estou aqui pra mais um giro pelos acontecimentos que tomaram noticiários, o cenário político nacional e internacional nesse mês de outubro. A gente tá caminhando aí para o final do ano e, pessoal, a temporada 2020 ainda não acabou. Mas saudade de uma aglomeraçãozinha, né? Porém, seguimos firmes aqui. Vou aqui falar da situação do coronavírus no Brasil e no mundo, falar um pouquinho mais também da situação da Europa que está enfrentando, segundo a onda de casos e também a situação das queimadas aqui no Brasil. Também estão acontecendo eleições governamentais por todo o mundo. A gente vai entender um pouquinho a importância delas. E, claro, falar das eleições governamentais aqui no Brasil. Vamos nessa? Começando aqui com aquele panorama sobre o coronavírus pelo mundo. Em números oficiais, já passamos de 41 milhões de casos e mais de 1 milhão de mortes, considerando também a relação das subnotificações que têm que ser consideradas nessa análise. Pegando os países com mais casos absolutos de Covid no mundo, aquele top 8, nós temos Estados Unidos na dianteira, seguido por Índia, Brasil e Rússia, Argentina, Espanha, Colômbia e França. Do top 8 passado, saíram da lista o Peru e o México, entrando no lugar deles a Argentina e também a França. Comparando o mês passado, nós tínhamos apenas 6 países que batiam mais de 10 mil novos casos diariamente. Eram eles a Índia, Estados Unidos e Brasil, Argentina, França e Espanha. Agora, nesse mês, juntam-se a eles a Inglaterra e a Rússia. Pensando um pouco nessa configuração de novos casos que são confirmados diariamente, o continente que tem mais novos casos sendo confirmados é a Europa. Depois da Europa vem a Ásia, principalmente pela Índia que puxa esses casos, depois a América e, por último, a África e a Oceania. Essa configuração por continente revela principalmente que na Europa está acontecendo a segunda onda de casos de Covid. Para vocês terem uma ideia, na França, mais ou menos dois meses atrás, a quantidade de casos diários confirmados era mais ou menos ali 2 mil casos por dia. Hoje está passando de 23 mil novos casos por dia, considerando a terceira semana de outubro. O Reino Unido bate ali mil casos por dia dois meses atrás e hoje bate 18 mil novos casos. Então, assim, os dados são alarmantes e preocupantes. Mas muitos governantes não querem usar o termo nem aplicar o famoso lockdown, que é aquele isolamento mais rígido para diminuir a aglomeração. E muito se coloca esse medo de se colocar um lockdown ou não se quer falar sobre ele justamente porque tem uma falsa dicotomia de achar que um isolamento mais rígido se prejudicaria a economia como um todo. E essa preocupação e essa negação do lockdown como necessidade acontece não apenas no continente europeu. Muitos outros países também têm essa mesma lógica. No caso, também, o Brasil. Enquanto isso, então, temos casos aumentando e principalmente entre os mais jovens. Mas já se acompanha um aumento de ocupação nos números de leitos na Europa como um todo. Nós temos aí certos isolamentos colocados em cidades e regiões que o aumento está mais considerável, na Alemanha, na França e na Espanha. Mas até agora não tem nenhuma dessas grandes potências que colocaram o lockdown para todo o território nacional. Comparando aí as políticas que tem durante toda a Europa, temos a Irlanda sendo o primeiro país da União Europeia a colocar o lockdown em todo o território nacional. Então vai entrar em isolamento rígido, fechando bares, redes de serviços e comércios em seis semanas a partir de novembro. Não podemos esquecer, a Europa agora vai entrar no inverno, né? Que é o período mais rigoroso de frio ali. E tem a tendência a ter mais doenças respiratórias, por exemplo, também. Isso não só na Europa, mas em outras partes do mundo. Quando falamos então dessa segunda onda, a Europa talvez seja o primeiro continente a sentir mais latente isso, mas outras partes do mundo também podem passar. Então o lockdown, medidas mais rigorosas, os obrigatórios de máscaras, tem que ser medidas que novamente tem que ser aplicadas em todos os territórios nacionais que estiverem passando por essa situação. E esse alerta foi colocado principalmente nesse último mês pela Organização Mundial da Saúde. Se tem países aí com medo da segunda onda, com aumento de número de casos e de mortes, isso aqui no Brasil se chama segunda-feira. Mesmo se a gente compara esse aumento de casos no continente europeu, o Brasil permanece como um dos países que mais tem casos diários confirmados por dia, sempre acima de 10 mil novos casos. Para você ter uma ideia, no dia 7 de outubro, batemos 27 mil novos casos confirmados. Em relação a esse crescimento diário, só perdemos para a Índia e Estados Unidos. Falando da realidade brasileira, em números oficiais e sempre lembrando das subnotificações, passamos de 5 milhões de casos e quase ali 156 mil mortes. Considerando os estados aí que tem mais casos de covid em números absolutos, temos aí São Paulo na dianteira, seguido de Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro e Ceará. Então, considerando aí essa dispersão e essa espacialização dos óbitos no Brasil, conseguimos perceber que o número de mortes se concentra nas porções litorâneas próximo aí das capitais, das unidades federativas e principalmente no centro-sul do Brasil. Temos aí uma quantidade de mortes maiores. Mas conseguimos perceber também com esse mapa que a covid levou à mortalidade em todo o território nacional. Isso aí é uma realidade que acaba mostrando como que está sendo a conduta da covid por aqui. Temos uma pouca testagem, temos uma alternância muito grande dentro do Ministério da Saúde e principalmente uma omissão do Estado brasileiro ao combate à covid em todo o território nacional. Ainda falando de Brasil, temos a situação das queimadas. Acompanhamos aí nos últimos meses a degradação e queimadas em partes do Pantanal, do Cerrado e na Amazônia. Considerando esse mês agora de outubro, até metade dele nós tivemos o pior outubro em relação a incêndios no Pantanal. Considerando aí uma série histórica que a gente consegue ver, nós tivemos aí mais de 2.500 focos de incêndio no Pantanal. E essa relação que está muito grave só está considerando a metade do mês de outubro. Mesmo com o começo aí da estação chuvosa, né, que outubro vai se iniciar, temos uma situação alarmante no Pantanal e na Amazônia. E para a gente ser bem assim claro, na verdade, em todos os biomas brasileiros, eles estão passando por focos de incêndio e pontos de degradação. Levando assim uma perda imensurável do ponto de vista de vegetação e biodiversidade. Tem um discurso aí encabeçado principalmente pelo setor agropecuário, que fala que para ajudar e prevenir as queimadas, se tem que ter a figura do boi bombeiro. Que seria então essa ideia do boi bombeiro? Segundo essas pessoas, com esse discurso bem forte, o boi, ele ajudaria a acabar com as queimadas, porque ele iria comer o pasto que é combustível e inflamável. Então quanto mais se tem gados espalhados aí pelos espaços naturais, mais ele comeria esse pasto, evitando então o combustível que leva as queimadas a acontecer. Mas esse discurso aí de a favor do boi bombeiro é extremamente falacioso. Primeiro porque nós temos aí, tanto no Cerrado, na Amazônia e nos espaços dos biomas brasileiros, uma transformação da vegetação nativa e natural em pasto para boi. Então temos a aplicação aí de vegetações exóticas que vão virar comida para boi comer. E justamente o problema é que esse pasto é o combustível para as queimadas. E tem outro ponto, mesmo que esse combustível, que esse pasto esteja colocado aqui, tem alguém tacando fogo ali. Então não é simplesmente a existência do pasto, a existência do boi, que garante ali o fim das queimadas. Falando agora sobre eleições. Vocês perceberam aí que nesse ano tivemos algumas eleições que aconteceram no meio ali da crise, do pico da pandemia, como foi na Coreia do Sul. E tivemos principalmente muitas eleições sendo adiadas, até não conseguirem mais. E agora a gente percebe que tem muitos países que estão passando pelo processo eleitoral. Processo esse que tem que ser feito com muito cuidado, com medidas de controle e de segurança, porque se tem um lugar que pode ter aglomeração, circulação de pessoas e fila, é o processo eleitoral e dia de eleição. Além de ser muito importante entender como vai ser o processo eleitoral, porque uma má organização da mesma pode levar a aumento de casos devido a aglomerações, quando falamos sobre eleições em si, disputas eleitorais, é bem interessante acompanhar o discurso dos políticos, entender ali o que eles estão falando, o que eles estão defendendo, para tanto o desenvolvimento interno do país, como o crescimento em relação a políticas externas e aliados. Então aqui a gente vai passar rapidamente por alguns processos eleitorais e ver justamente como esses jogos de poder estão estabelecidos e como também a Covid ajudou a formar uma configuração eleitoral diferente. A primeira eleição aqui a se destacar foi a eleição que aconteceu na Nova Zelândia em outubro, que deu a reeleição à primeira-ministra Jacinda Ardner e deu ampla maioria do partido dela, que é o partido trabalhista neozelandês, dentro do parlamento. A Jacinda acabou se destacando internacionalmente, seu nome ficou muito conhecido esse ano, porque ela teve um destaque na condução ao controle da pandemia no seu país. Mesmo a Nova Zelândia sendo um país insular e com menos pessoas do que um país continental como o Brasil, a Jacinda, dentro da sua equipe também de governo, conseguiu aplicar medidas de forte controle, colocou o lockdown, fez muita testagem e fez também uma pesquisa sobre as transmissões de onde viam a Covid. Tanto que em números oficiais, o país que tem ali 5 milhões de habitantes, teve ali em torno de 1.900 casos até outubro e apenas 25 mortes. Então quando a gente considera essa postura e o resultado dessa colocação que Jacinda fez de sempre ter lockdown, de ter uma posição firme diante da Covid, garantiu a ela e ao seu partido uma ampla maioria dentro do parlamento, batendo também recordes históricos de votação e participação. Outra eleição muito importante foi o que aconteceu nesse mês de outubro na Bolívia, que definiu aí quem será seu próximo presidente. Lembrando que a Bolívia é o país que o Brasil tem maior fronteira terrestre. Antes de falar aqui da eleição da Bolívia, é muito importante saber o que está acontecendo ali. Desde o ano passado, o país passa por uma série de instabilidades políticas e representatividade de governo. Isso do porquê. No ano passado, quem tinha ganhado as eleições foi Evo Morales, presidente aí que já foi reeleito algumas vezes na Bolívia, que é um presidente nacionalista. Mas segundo o grupo de oposição, foi uma eleição com muitas fraudes e teve a necessidade de se retirar Evo do poder. Na verdade, aconteceu um golpe. E nesse golpe, quem tomou foi um poder interino, né, na liderança de Janine Anjas, que é uma liderança aí com grupos pecuaristas, oligárquicos e grupos cristãos. Mas logo depois desse governo ter sido colocado, nós tivemos várias instituições internacionais que fizeram pesquisas e analisaram que, na verdade, esse golpe não deveria ter acontecido, já que não houve fraude eleitoral por parte de Evo Morales. Por mais que o complexo que existe ali na Bolívia não dá para se explicar de maneira resumida, que a gente pode colocar o que acontece na Bolívia nos dias de hoje? Nós temos dois grandes grupos ali de oposição. Um grupo bem diverso de opositores, que são grupos empresariais, abertos aí multinacionais, grupos pecuaristas e oligárquicos. E do outro lado, nós temos o governo de Evo Morales, seu partido, o MAS, que tem um cunho mais nacionalista, popular e principalmente indígena. No dia 20 de outubro, então, o resultado das eleições presidenciais na Bolívia deu a vitória a Luiz Asser, que é o presidente e faz parte do partido do MAS e também é próximo a Evo Morales. E esse caso, então, a gente teve o ganho em cima do líder da oposição, Carlos Mesa. Por mais que tenha nuances internas e até divergências mesmo dentro do partido, a gente tem aí uma aliança do MAS que se dá com o cunho, que é mais nacionalista e que se pauta também que os royalties dos recursos minerais que são extraídos no país devam ficar com o próprio Estado para uma redistribuição em políticas públicas internas, o que é um grande contraponto com os grupos conservadores do país que quer realmente abrir para as multinacionais e ter maior rentabilidade. A vitória de Asser foi saudada por todos os presidentes da América Latina, exceto por Jair Bolsonaro. E essa atitude não foi à toa. Quando teve o golpe e a colocação do governo interino na Bolívia, o Jair Bolsonaro foi o primeiro presidente da América Latina a declarar o legítimo. Então, já vemos aí que tem uma divergência e um distanciamento agora do então próximo presidente da Bolívia com o governo de Jair Bolsonaro. O que a gente não pode esquecer é que essas divergências podem acabar afetando a geopolítica ligada a recursos naturais entre o Brasil e Bolívia. Já que nós somos grandes importadores do gás natural boliviano, temos aí o gasoduto Bolívia-Brasil, que leva grande parte de importações do país boliviano para nós. Lembrando aí que esse gasoduto atravessa partes do nosso centro-oeste, sudeste e sul do Brasil e ligam a cidade de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, até Porto Alegre. Então, o que aconteceu? Em discursos eleitorais, o agora próximo presidente Assa já declarou que vai rever os acordos feitos entre o Brasil e Bolívia quando estava ainda o governo interino. Outra eleição bem importante que vai acontecer no dia 3 de novembro são as eleições presidenciais dos Estados Unidos, que têm na disputa o democrata John Biden e o republicano e atual presidente Donald Trump. A resposta está pensando, putz, mas por que é importante saber da eleição dos Estados Unidos? O que a gente não pode esquecer, os Estados Unidos é uma grande potência, a maior potência bélica e econômica do mundo e as suas decisões, quem vai governar esse país vai determinar também muitas relações externas, já que esse país determina, influencia e decide diversas esferas de poder mundial, dentro do ponto de vista do meio ambiente, da energia e também de segurança. A participação dos Estados Unidos em organismos internacionais, como o Conselho de Segurança da ONU, FMI, Fundo Humanitário Internacional, e Organização Mundial do Comércio, também interfere nas decisões e formações de zonas de influência dentro da esfera global. Também não podemos esquecer que eles têm seus aliados, no caso a gente tem uma conformação, por exemplo, do governo brasileiro que apoia muito os Estados Unidos, mas também temos países que não são aliados deles e foram colocados em uma série de barreiras e sanções econômicas. Aí a gente pode citar Coreia do Norte, Venezuela, Cuba e Irã. Então, Biden e Trump são lideranças dos principais partidos norte-americanos e do ponto de vista de discurso que é colocado dentro de debates, o Donald Trump tem os discursos mais polêmicos e mais enfáticos. Por exemplo, dentro dos debates, ele sempre coloca que a OMS, que a China são os verdadeiros culpados pela situação do coronavírus, cinzentando da sua responsabilidade e pouco ou não faz menção nenhuma aos movimentos antirracistas que continuam acontecendo nos Estados Unidos, desde a morte de George Floyd no começo desse ano, que até hoje tem reverberações, movimentos continuam e o governo nada fala e declara sobre esse movimento. No governo de Donald Trump, nós podemos colocar aí que ele tem uma postura bem unilateral, saindo de acordos e colocações em esferas globais, pautando o multilateralismo. Como que a gente pode definir isso? Principalmente quando a gente vê a saída do Donald Trump de acordos como de meio ambiente e de economia. Em 2017, Donald Trump saiu do Acordo de Paris, que era aquele acordo bem importante que as grandes potências, vários países assinaram para diminuir os gastos, efeito estúdio que contribui para o aquecimento global. Nesse mesmo ano, Donald Trump saiu também do acordo chamado Parceria Transpacífica, que era um bloco econômico que estava sendo formado com países ali que são banhados pelo Pacífico, que estaria ali maior organização e circulação de mercadorias e parcerias entre os países membros. O Donald Trump saiu desse acordo dizendo que traria muita desvantagem para a economia interna estadunidense e que deveria proteger essa economia. Essa ideia você pega aí como ele tem um discurso bem unilateral e quer realmente sempre proteger os Estados Unidos diante de qualquer outra interferência. O discurso democrata, ele se coloca mais progressista, mais dialogável, e sempre se coloca, por exemplo, a proposta do Barack Obama de um sistema público de saúde, esse projeto aí que tem muita polêmica, conhecido como Obamacare. É até importante lembrar que o Biden era vice-presidente dos Estados Unidos no governo de Barack Obama. Mas a postura do Biden agora é muito mais uma postura de vou deixar o Donald Trump falar várias coisas aí, fazer as suas falas e se queimar sozinho, para ser a escolha perfeita para quem não gosta do Trump. Então, na verdade, ele pouco se posiciona e mostra quais são as reais propostas. Biden pode ter até uma posição de mais diálogo e ser mais multilateral em relação a acordos internacionais que Donald Trump. Mas, se eleito, ele não vai deixar de ser o chefe de Estado de uma nação que é totalmente imperialista. Quando a gente fala de Estados Unidos e sua política externa, ele vai querer ter uma posição de domínio e de controle de mercados e decisões de políticas internacionais. Quando a gente passa aqui um pouco para a relação Brasil-Estados Unidos, a gente percebe que hoje em dia o Brasil, o governo de Jair Bolsonaro, tem uma política aí de aliança declarada e tweetada semanalmente a Donald Trump. Se eleito com Biden, a gente pode ter uma divergência e mudança nessas alianças. Mas me digam aí o que vocês acham. Será que essas relações seriam estremecidas? Me responde aqui embaixo. Falando de eleições, nós também teremos eleições aqui no Brasil. As eleições estavam previstas aí para acontecer no começo de outubro, mas devido à pandemia do coronavírus, as questões de protocolos, medidas de segurança, elas acontecerão no dia 15 de novembro. Então teremos aí as votações para as eleições de prefeitos e vereadores nos mais de 5.500 municípios do Brasil. Sendo que em 95 municípios tem a chance de ter o segundo turno. Quando a gente fala aí das eleições, então, está sendo muito discutida e pensada as medidas de segurança. Então o uso de máscara será obrigatório, álcool gel e distanciamento físico entre as pessoas. Com as restrições físicas que a pandemia do coronavírus nos coloca, as campanhas eleitorais e partidos têm o foco agora realmente em buscar fazer as campanhas para a internet. O que não podemos esquecer é que foi bem decisivo para as eleições presidenciais de 2018. As eleições passadas mostram como a rede social, os aplicativos, essas informações rápidas, foram essenciais para os rumos que se deram. Então temos aí um universo de possibilidades sendo aberto com a internet, com redes sociais, com muitas informações chegando diariamente na nossa cara, mas ao mesmo tempo precisamos ter uma postura de buscar fontes e veracidades do que lemos e ouvimos. Então, da mesma maneira que temos que ter uma postura combativa às relações aí colocadas da pandemia do coronavírus, também temos que ter uma postura combativa contra desinformações, as famosas fake news. Pessoal, o Girão de Outubro foi isso, espero que vocês tenham gostado, curtido, comentem aqui o que acharam dessas informações, das notícias, eleições, queimadas, coronavírus. Se você curtiu, continue aqui com a gente que mês que vem tem mais. E aí E aí E aí E aí